Gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Mário e hoje eu vim trazer pra vocês essa traminha aqui, gente, ó. Eu achei que ficou bem legal. Espero que vocês gostem do vídeo. Essa parte aqui, gente, que eu não ensinei, é uma cabecinha de mico. Se vocês quiserem que eu faça essa parte depois, vocês deixem nos comentários aí que eu faço uma trama pra vocês. Mas aqui é uma cabecinha de mico, pérola 8 e pérola 4, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esqueça já de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Quem chegou por aí agora, se gostar do meu conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Quem já é inscrito aqui no meu canal, gente, eu agradeço. Também vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, é minhas redes sociais, Facebook, é Instagram, minha página. Vou deixar tudo aí pra quem quiser me acompanhar, mandar alguma mensagem pra mim. Às vezes, tem alguém que quer falar. Eu não tenho WhatsApp, grupo no WhatsApp ainda. Então, vou deixar aí pra vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, que às vezes as pessoas perguntam e eu não consigo responder os comentários. Pode ir lá na minha página e perguntar. Então, vamos ao vídeo, gente, desse modelinho. Gente, eu já peguei o meu ná, eu coloquei aqui na agulha, ó. Coloquei mais ou menos uns dois metros e meio, por aí. Pode colocar uns dois metros pra não ficar aquele trabalho muito grande, difícil de vocês ficar manuseando ele. Desde mais pequeno pra que vocês não fiquem enrolando o fio essas coisas, que é muito ruim trabalhar com fio grande. E aí, eu intercalei aqui, ó. Pérolas ovais, ó. Uma, pérola oval, uma três, uma oval, uma três. Mais uma oval, uma três, uma oval e uma três. Então, vai ficar quatro e quatro intercalada, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou dar meu nozinho, ó. Vou pegar, vou dar meu nozinho de sempre. E vou levar até o final, vou fazer uma laçada, vou passar uma, duas, três vezes dentro da laçada. Passei aqui três vezes dentro da laçada, gente. O que que eu vou fazer? Eu faço isso pra ver se o meu trabalho tá firme. Se ele tá firme. Eu vou passar aqui pra pérola seguinte, ó. Ó, passo aqui nas duas, ó. Ó, passei aqui nas duas. Vou esconder o meu nozinho aqui. E aí, gente, vou vir pra pérola três, ó. Andei daqui, deixa eu puxar pra não ficar complicado. Ó, andei daqui até aqui nessa pérola três e vou cortar o excesso. Cortei o excesso do nalho que sobrou. Cortei bem rente pra não ficar mostrando a pontinha, tá, gente? Ó, cortei. Eu saí aqui na pérola três, eu vou colocar três pérolazinha três, ó. Uma. Duas. Três. Pérola três. Ó. O meu nylon tá saindo aqui, pra esse lado, eu vou entrar ao contrário, tá? Vou entrar aqui, ó. E já vou passar dentro da pérola. Pra cá, pra sair pro outro lado. Puxo. Ó. Ela vai fazer essa florzinha. Então, saio dentro da pérola três novamente. E vou puxar. Ó. Coloco uma. Duas. Três pérolazinha número três. E aí, venho aqui, ó. Já passo aqui dentro. Ó. E já vou sair pra lá. Puxo o meu nylon. Ó. Vou puxando. Ele faz essa florzinha. E já venho e saio aqui na outra da frente, ó. Coloco mais três pérola três. E vou sair pra lá. Já vou sair aqui na pérola três, gente. Não vou sair aqui, depois eu passo na três, ó. Saio aqui. Puxo o meu nylon, ó. Ó. Já entro aqui na pérola três novamente. Ó. Pra que vocês vejam melhor. Ó. Entrei aqui, gente. Coloco mais três pérolazinha número três. Eu venho aqui e passo aqui, ó. Ok? Fiz essa florzinha, gente. Então, gente. Coloquei, ó. O meu nylon saiu aqui na três. Eu coloquei uma oito. E aí, eu vou passar aqui dentro, ó. Vou passar aqui dentro e vou sair aqui na três. Ao contrário. O nylon tá saindo daqui. Essa pérolazinha. Desse lado, eu vou entrar assim, ó. Vou entrar aqui nessa três. Ó. Vou puxar. Ó. Puxo o meu nylon. A minha trama, ela vai ficar assim, ó. Quando eu puxei o meu nylon, ela fica assim. Eu vou colocar... Quatro pérolazinha número três. Então, fica assim, ó. Quatro pérolazinha número três. Ó. E vou entrar nessa pérola aqui número três, ó. Tá, ó. Vou puxar o meu nylon. É bem facinha, gente. De fazer essa trama. Puxo o meu nylon. Ó. Coloquei quatro. Vou sair daqui dessa três. E já vou entrar na três aqui da frente, ó. Eu saí daquela três lá. Vou entrar nessa três aqui da frente. Puxo. Vou puxar aqui o meu nylon. Ó. Traz ele mais pra cima. Coloco mais quatro. Aí, eu saí daqui, ó. E eu venho pra cá. Ó. Pérola três da frente. Tá? Ó. Venho pra cá. Puxo. Novamente, eu coloco quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro pérolazinha. Número três. Ó. Venho pra cá, ó. E entro aqui na pérola três. Entro aqui na pérola três da frente. Desculpa, gente. Fugiu um pouquinho da câmera. A gente puxar com o alicado, porque ela não tá querendo passar. Ó. E aí, gente. Ela fica assim. O que que eu vou fazer, gente? Vou deixar aqui onde eu coloquei essas três. Vou pegar. Vou subir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês verem melhor. Ó. Largo aqui essas quatro. Eu coloquei antes primeiro. E vou subir aqui em três pérola. Das que eu coloquei. Por último. Vou puxar, ó. Puxo meu narho. Tem três pérola. Vou colocar uma pérolazinha número três. E vou passar aqui, ó. As duas pérolazinhas do meio. E vou juntar elas. Você já vai entender o que eu vou fazer. Ó. Vou puxar aqui pra cá pra cima. Puxo ela. Então, vai ficar quatro lá embaixo. Coloco mais uma branca. Número três. E aí, eu venho aqui, ó. Salto todas. E vou pegar as duas daqui de cima, ó. Das últimas quatro que eu coloquei. Ó. Passo. Aqui nas duas, ó. E puxo. Meu trabalho. Ó. Puxo. Novamente. Eu coloco mais uma. Número três branca. Se vocês quiserem fazer tudo de uma cor, também dá, gente. Ó. Vou passar aqui nas duas, três. Que eu coloquei por último. E puxo. Ó. Meu trabalho. Novamente. Eu coloco mais uma. Número três. E vou vir aqui. E vou passar nessas últimas duas aqui, ó. Tá? E aí, quando eu puxar, ela vai fechar. Ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Vou passar aqui na branca. Porque, gente. Eu tenho que vir... Ó. Eu vou passar aqui na branca. Nas duas roxas da frente. Nas duas lilás da frente. Puxo. Puxo o meu narho. Ó. Puxei o meu narho. Vou vir na branca da frente. E vou... Descer até lá embaixo, ó. Porque, gente. Eu tenho que começar ali embaixo, novamente. Passa aqui nessa aqui, ó. E puxo o meu trabalho. Puxo o meu trabalho. Vou entrar aqui no ladinho. Deixa eu virar assim pra vocês verem onde que eu vou entrar. Vou entrar aqui na três. Na três aqui de baixo. Ó. Entro aqui na três. Puxo. E vou... Tá virado o contrário. O trabalho aqui, gente. Vou vir aqui nessas duas, ó. Só pra vocês verem. Vou sair nessa número três aqui, ó. Puxo o meu trabalho. E saio bem aqui, ó. Na três aqui, ó. E aí, eu puxo o meu trabalho mais um pouquinho pra que ele feche aqui em cima, ó. Pra que ele fique assim, ó. Bonito. Tá, gente? Eu coloco novamente uma pérola oval. Uma pérola três lilás. Uma pérola oval. Uma pérola três lilás. Mais uma pérola oval. E mais uma pérola três lilás, tá, gente? Ó. Mais uma oval. E aí, gente. Ela fica essa sequência aqui, ó. Ó, uma oval, uma três, uma oval, uma três, uma oval, uma três e uma oval, tá? Eu venho aqui nessa três e passo o meu nário. Tá? Ó, passo o meu nário. Vou vim pra três lilás da frente. Ó, passo aqui nela. Vou puxar o meu trabalho. Vou colocar, ó. Uma, duas, três pérolazinhas. E vou vim aqui, ó. Vou entrar já na pérola oval. Puxo o meu trabalho. E ela vai ficando assim. Passo dentro da três novamente. Ó, pérola número três. Coloco três pérola número três. E já entro com o meu nário ao contrário, ó. O nário tá saindo pra cá, eu entro pra cá. E já vou sair aqui na frente, ó. Tá? Passo dentro da três aqui da frente. E vou colocar três pérola número três. Ó. Uma. Duas. Três. Coloquei três. Já venho aqui, ó. E entra ao contrário. Tá? Ficou assim. Passo aqui na oval. E vou sair. Ó. E vou sair aqui na três da frente, ó. Puxo. Puxei, gente. Vou pegar uma pérola número oito. E vou colocar aqui, ó. Tá? Coloquei a número oito aqui. Ó, o nário tá saindo pra cá aqui. E eu vou entrar assim, ó. Na três aqui, ó. Tá? E vou puxar. Quando tiver duro, vocês puxam com alicado. Gente, porque quando você passa o nário várias vezes, ele fica um pouquinho duro. Mas depois passa. Aí, gente. Eu coloco quatro pérolazinhas, ó. O nário não saiu aqui na pérola número três. Vou colocar uma, duas, três, quatro. Coloquei quatro, já venho aqui, ó. Tá? Na pérola número três da frente. Puxo. Puxo ela assim, ó. Pra cá, pra cima. Pego mais quatro, ó. Um, duas, três, quatro. E já passo aqui, ó. Mais quatro. Vou passar na pérola seguinte, na frente, ó. Puxo. Ó, puxo. E ela vai ficando assim. Coloco mais quatro. Ó, uma, duas, três, quatro. E aí, já vou passar aqui nessa pérola aqui, ó. Tá? Puxo ela. Ó. Coloco mais quatro. E vou passar na pérolazinha da frente. Tá? Ó, venho aqui, passo aqui na pérolazinha da frente. Puxo. Puxo ela. Puxo ela, gente. Vou caminhar três pérola aqui, ó. Na... Na primeira que eu pego, gente, eu caminhei em três pérola, ó. Caminhei em três pérola aqui. Ó. Caminhei em três pérola. Ó. Uma, duas, três. Eu vou colocar uma pérolazinha. Número três. Coloquei uma pérola três branca. Eu venho aqui e vou subir em duas, ó. Salto uma. E venho em uma, duas. Pra frente. Puxo. Ó, puxei meu trabalho. Coloco mais uma pérolazinha branca. Ó. Coloquei uma pérolazinha branca. Eu venho aqui. E entro, deixo uma. E vou pegar, ó, duas. Tá? Peguei duas. Puxo pra frente, ó. E vou fechar no meu trabalho. Novamente. Coloco uma pérola branca. Deixo uma aqui embaixo. Das que eu coloquei. E vou pegar duas, ó. Puxo. Novamente. Coloco mais uma. E vou pegar duas aqui da frente, ó. Tá? E aí, gente. Eu fechei meu trabalho. Eu vou passar aqui nelas todas. Pra poder sair lá no outro, ó. Como eu fechei aqui. Eu passo todas aqui em cima, ó. Vou contornar. Só aqui nas de cima, ó. Pra vocês verem onde que eu tô indo. Nossa, fugiu de novo da câmera. Ó. Passem todas aqui em cima. Só pra vocês verem onde que eu tô indo. Ó. Venho pra cá, ó. Saí na branca. Desço aqui pra baixo. Ó. Desci aqui pra baixo. Ó. Puxo meu trabalho. Ela ficou assim. Eu vou virar ao contrário. Só pra que vocês vejam onde que eu passo. Ó. Vou passar aqui na pérola 3, né? Que tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Passo nela. Puxo. E vou sair aqui, ó. Passo na da frente. E vou sair na outra aqui, ó. O trabalho tá virado ao contrário, gente. Então, virei de novo, novamente, do outro jeito. Vou fazer aqui só mais uma pra vocês verem. Gente, ó. Intercalei aqui a mesma coisa, ó. Coloquei três pérola número 3 e 4 oval. Vou passar aqui dentro dessa aqui. E aí, vou sair pra cá, ó. Tá? Gente, aqui é sempre repetindo. Eu vou fazer só mais essa pra vocês verem. Aí, vou fazer a trama inteira e volto pra mostrar o meinho pra vocês, tá? Vocês fazem o tamanho que vocês quiserem do chinelo de vocês, né? Eu vou fazer aqui pra 37, 38. E vou tá mostrando pra vocês quantos que eu fiz, tá? Mas vai ser a mesma sequência. Coloquei três pérola número 3. Eu vou vir aqui, ó. Passo aqui. E já sai aqui na outra da frente, ó. Vou colocar mais três pérola número 3. Tá? Ó, uma, duas, três. Já passo aqui. E vou sempre puxando o trabalho, gente, ó. Ao contrário. E vou ir pra lá. Puxo pra que ele não fique mal feito. Se você não puxar, ele vai ficar folgado, tá? Venho aqui, entro na três da frente. Ó. Entro aqui na três da frente. E coloco mais três. Ó, uma... Duas... Três pérolazinhas. E vou passar aqui, ó. E já vou sair na pérolazinha do meio, gente. Tá? Ó. Já saio aqui na pérola do meio. Ó. Vou passar aqui nela. Vou pegar uma pérola número 8. Ó. Puxo aqui, ó. E aí, o meu trabalho fica assim. Coloco uma pérolazinha número 8. E vou entrar ao contrário. O nylon tá saindo pra cá. E eu venho nessa pérolazinha 3. Assim, ó. Tá? E aí, gente. Coloco quatro pérolazinhas 3. Do lado. Ó. Saio aqui na três aqui de baixo. Vou colocar... Uma... Duas... Três... Quatro. Coloquei quatro, gente. Venho aqui na pérolazinha 3 da frente, ó. Ó. Coloco mais quatro. Venho aqui na pérolazinha do meio. E já vou sair pra lá. Tá? Tá? Já falei cá, porque... Tá apertando. Ó, puxo. Coloco mais quatro. Ó. Venho aqui e entro nessa pérolazinha aqui, gente. Ó. Puxo o meu nylon. Coloco mais quatro. E vou puxar. Tá? Puxo o meu nylon. Deixa eu só passar aqui minha unha aqui embaixo. Ó. Vou caminhar, ó. Vou caminhar, ó. Nas três pérola que eu coloquei. A primeira, gente, que você pega sempre é três, tá? Caminho nas três pérola. E coloco... Uma pérolazinha branca. Ou agora, pegar as duas do meio. Deixo uma de um lado, outra de outro. E pego as duas do meio. Puxo. Já posso puxar, ó. Coloco mais uma. E já venho aqui na da frente. E pego as duas aqui do meio. Deixo uma do lado, outra do outro. E pego as duas aqui do meio. Ó. Novamente. Pego mais uma. E venho aqui na da frente. Pego as duas pérolazinha aqui do meio. E puxo. Puxo. Novamente. Coloco mais uma pérolazinha. E... Venho aqui e pego as duas do meio. Tá? E aí, eu puxo o meu trabalho. Vou passar nelas todas. Ó. Passo nelas todas. Aqui, ó. E vou puxando o meu trabalho. Pra sair lá do outro lado. Tá? Eu venho aqui e passo na branca também, ó. Igualzinho eu fiz nas outras. É a mesma sequência, gente. Você fazendo uma, você faz toda. Ó. Venho aqui, ó. E saio aqui na branca. Saio na branca. Vou descer lá embaixo, ó. Vou virar assim. Pra vocês verem onde que eu tô passando o meu narraizão. Eu passo aqui nessa pérolazinha aqui. Primeira de baixo. E vou passar em uma e vou sair aqui na outra. Gente, eu vou fazer esse trabalho do tamanho que eu quero da correia da minha chinelo. Gente, ó. Então, eu fiz três, seis. Seis coisinhas dessas que eu vinha fazendo. Gente, eu não ia fazer a trama inteira. Mas eu só vou fazer de um lado. Porque senão ela vai ficar muito pesada. Do outro lado eu vou ver o que eu vou fazer, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer a última pra vocês verem. Eu venho aqui e vou entrar aqui nessas três pérolas. Igualmente eu falei no outro, na outra parte. Eu pego aqui as três, ó. Na primeira eu sempre pego as três, tá? E aí, eu puxo. Coloco uma pérolazinha branca. E daí, eu venho aqui e pego as duas aqui do meio, ó. Vou pegar as duas do meio aqui, ó. Tá? Deixo uma de um lado, outra do outro. E pego as duas do meio. Puxo o meu trabalho, ó. Vou puxando ela. Coloco mais uma pérola branquinha. Venho aqui, ó. Deixo uma e pego outra aqui, ó. Vou pegar as duas. Deixo uma de um lado, outra do outro. E venho pra cá. Novamente. Eu pego mais uma branca. E venho aqui, ó. E pego duas aqui do meio, ó. Puxo o meu trabalho, ó. Vou puxar nele. Novamente. Coloco mais uma branca. Vou vir aqui, ó. Tá? Ó. Puxo o meu trabalho. E vou puxar ele inteiro. Pra que ele feche aqui em cima. Ele vai ficar fechadinho assim. E daí, gente. Eu... Se vocês quiserem usar estraz. Também dá pra colocar ela de um lado e usar o estraz, né? Se vocês quiserem fazer na correia inteira também. É uma cabecinha de Mickey mesmo. Ou enrolar um estraz. E aí, eu volto mostrando pra vocês. Ela prontinha, tá? Porque se eu for ficar mostrando aqui tudo, gente. O vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem que eu ensine a outra parte que eu fizer aqui. Eu acho que já até tem alguma trama aí no meu canal. Vou deixar aí em cima. E vou mostrar lá no começo do trabalho. Pra vocês. Como que ficou a minha trama. Espero que vocês gostem do resultado dela. E tchau. E até o próximo vídeo.